Não pode ser! Agora vou te mandar para outro mundo! Não pode ser! 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 Senhor, que por favor nos ajude! Esse poder não é suficiente! Precisamos de mais! Acham que vão vencer com esse poder? Devem utilizar todo o poder que vocês têm! É o único jeito de vencer! Papai? Papai, é você? Aquela pausa rápida para lembrar você de deixar aquele likezão e se inscrever no canal! Não tem! Não tenha medo! O poder que está usando não é o suficiente! Agora! A Gia briga! Merda Baltheão o Luau! Que bom! P-papai? Que irmão... Obrigado papai! Você nos ajudou, não foi? Curiosidades da cena Como a maioria de vocês já sabem, Broly é um personagem que até pouco tempo atrás não era canônico Mas em janeiro de 2019 foi lançado um filme que trouxe o personagem de volta Mostrando uma nova perspectiva sobre ele E a partir disso, ele foi introduzido de uma vez por todas na obra como um personagem oficial Porém, o que muita gente não sabe é que existe mais três filmes Além desse de 2019, que traz Broly como um vilão para enfrentar os guerreiros Z E em um deles tivemos essa icônica batalha onde foi mostrado o Kamehameha triplo entre pai e filhos Pois, podemos ver Goku, Gohan e Goten juntos usando o Kamehameha para derrotar Broly Além disso, nessa batalha também rola participação do pequeno Trunks Outra curiosidade legal é que nos capítulos atuais de Dragon Ball Super Está acontecendo uma reunião no planeta Bios onde todos esses personagens se encontraram novamente O que cria uma grande expectativa Pois será que veremos uma batalha, ou pelo menos um treinamento Acontecendo de Gohan vs Broly, até o momento não tem nada confirmado Até porque o capítulo 102 de Dragon Ball Super ainda não foi lançado E foi vazado apenas alguns spoilers a respeito dele Agora, falando um pouco mais a respeito desse filme apresentado na cena inicial Essa luta aconteceu depois do Arco de Céu E um pouco antes do Arco de Madimu começar Lembrando mais uma vez que esses eventos não são canônicos Mas é um filme bastante legal de se assistir E para quem ficou curioso e quer ver para saber o que rola nessa batalha Esse é o filme de número 10 de Dragon Ball E o seu nome é Kiken Nafutari Super Senshi wa Nemurenai E como eu não sei falar japonês corretamente Então eu estou deixando o nome aí na tela também Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida a respeito de como escrever Além disso, esse filme já tem dublado e legendado Então você tem as duas opções para escolher o estilo que você mais gosta Caso vocês queiram saber como assistir sem ter trabalho de procurar É só entrar lá no nosso grupo do WhatsApp Que por lá a galera sempre descobre onde assistir qualquer tipo de anime que já tenha lançado Além disso, a resenha por lá é garantida Então eu estou deixando o link aí na descrição do vídeo E também nos comentários fixados Dito isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Por enquanto isso é tudo Eu fico por aqui Um abraço e fica com Deus